Olá, meu nome é Wendel, eu vim do estado do Amazonas, de Manaus, e a minha experiência com o Instanex foi que houve uma aceitação muito grande por parte dos clientes da academia, a interatividade que o programa proporciona, e eu estou muito satisfeito, e vamos lá, a parceria foi feita, e vamos conseguir aí, quem sabe a parte da interatividade na televisão também, e é isso aí, muito feliz mesmo e grato pela parceria aí com o Instanex.